Puma Pegou na Ayrton Lucas Sobra do Vasco Errou em o Orejano Arrasca, tem falta Pulgar, bateu pro gol Gol Miranda sai jogando Orejano erra Pedro, arrasca Tem até falta Pulgar Matheus França Wesley, arrasca a Eta Pisa na bola, trabalha uma boa opção na direita Wesley, com arrasca Pedro pede, Gerson também tem cruzamento Gerson, gol Pra você ver de novo Arrasca a Eta O famoso cruzamento faz e me abraça Vai chegando a 16 Ayrton toca no meio Toca na fogueira, Alex Teixeira Pro Jair na entrada da grande área Pedro Raul, um pouco ângulo, bateu pro gol na trave Olha a sobra Galarza Fabrício Bruno no alto Tiago Maia na sequência Ayrton Lucas Matheus Ayrton Lucas mais uma vez Matheus França Passou liso, passou na boa Encara a marcação do Puma Matheus faz o toque Ayrton Lucas bateu pro gol Gol Passo Não deu pra dar um jardim Mais uma vez Esse ângulo mostra A bola toca Raspa Encapaço e entra no canto Botou na frente Olha a chance do quarto Ayrton Lucas driblou Puxou pro meio Bateu pro gol Gol Dois Um Dois Três Quatro Disparou Tentou Passou Galarza tentou a falta Ayrton Lucas driblou e bateu pro gol Quarto gol pro negro Que momento do Ayrton Lucas É jogador de seleção brasileira Matheus Arrasca a Eta Na categoria do uruguaio Pedro Em cada marcação faz o toque pro Gerson Dentro da grande área Gerson ajeita Bate pro gol Olha o rebote Léo tirando pro lado Arrasca a Eta Cavalhando o lance Miranda Chamando Pedro Raul Bateu de muito longe Defendeu Matheus Dando o rebote pra frente Que sempre é um rebote perigoso Quatro a zero pro Flamengo Piton Cruzamento A tentativa no jogo aéreo Barros Matheus Carvalho Deu uma fatiada pro Piton De cabeça pro meio Lá vem Pedro Raul Bateu no capricho De novo o Puma Chamando Jair Tem drible Jair e Gerson Jair cai Ele já tomou a decisão Pênalti É pênalti pro Vasco do Maracanã Pito Árbitro Lá vem Jair Partiu Bateu Pênalti Gol Voltagem do Flamengo Jair de pênalti Esse Jair aberto na direita Voltando com Pedro Raul De costas Faz a distribuição Piton Tá no mano a mano Vem pra cima do Wesley Piton Cruzamento O toque de cabeça do Puma Miranda Cruzamento pro Pedro Raul Cabeceou mal História linda no futebol Bateu os cavalho Lá vem Piton É do jeito que ele gosta No mano a mano Piton bateu pro gol T investment T F Lá vem Titan T O hit O hit O hit O hit Alexandre